E aí pessoal, beleza? Tô voltando aí Então, eu tinha prometido no vídeo passado Que eu ia mostrar os equipamentos De pescaria de alto mar Espada e curvina Então eu vou mostrar pra vocês aqui O primeiro passo seria um murinete Eu tenho dois murinetes Um pra curvina e um outro pra espada Eu tenho esse murinete, esse modelo A marca dele é uma marca não conhecida Eu não conheço Mas é um murinete muito bom Aqui ó De ferro De alumínio, não é de plástico E é um murinetezinho muito bom Aproximadamente uma linha aqui 0,50 Cabra média de uns 90 metros Então pra pescaria de curvina Excelente Excelente um murinete É até muito Um murinete pra uma pescaria de curvina Mas É um murinete ideal Então Eu uso esse murinete Né? O tamanho dele é normal aqui Tamanho legal Eu utilizo pescaria desse lado Nada contra quem usa Enrola Mas eu não consigo Eu prefiro desse lado aqui ó Murinetezinho bom Um rolinho de linha novinha E outra coisa pessoal Tem que conservar O equipamento de pescaria É um equipamento Mesmo sendo de represa É um equipamento que você paga caro Você investe um dinheiro E tem que conservar Sem que conservar Não adianta Você vai perder tudo Vai gastar dinheiro É mais fácil Então você nem pescar Se você não consegue guardar Né? Então Vamos cuidar Uma varinha Tá novinha Essa varinha Eu comprei agora recentemente Essa varinha Ela é de encaixe A ponta dela É a varinha de ponta fina Não adianta você pescar curvina Com material muito pesado Que não dá graça não Uma varinha com a ponta fina Ela enverga bem Deixa eu guardar Essa daqui Pra vocês verem melhor Ela enverga bem Ó A varinha Essa aqui é a outra parte Da varinha Tá vendo? Então Você encaixa ela Aqui Caixa normal Ela fica com uma varinha Aproximadamente De um metro e oitenta Né? A pontinha dela aqui Ó Não é uma pontinha muito grossa Uma pontinha boa Enverga tranquilamente Material leve Deixa eu ver aqui Essa varinha Quantas libras ela tem Quantas libras ela comporta Hum Ó Não sei se vai dar Pra vocês verem aqui Mas ela Ela comporta Deixa eu ver aqui Tá dizendo aqui De quinze A trinta libras Né? É uma varinha É até varinha Dá pra tirar um peixinho bom Do oceano Sabe? Uma curva em 9 Dos cinco quilos Dá pra se divertir legal Então eu uso Essa varinha Com a ponta fina Pra poder pescar Curvina Né? Uma varinha aí Tá Mais ou menos Uns 60 reais Custa uma varinha boa Né? Beleza E aí Pra mim Pescar espada É É muito agressivo Esse brunete Pra pescar espada Se puder Comprar Desse modelo Aqui ó Deixa eu ver se dá Pra vocês ver aqui ó Esse aqui é o XT6000 Se você puder Comprar Pra espada O XT4000 Tranquilo Ele é o ideal Pra espada Esse brunete 6000 Ele é um pouco Agressivo Um pouco Um murinete Muito forte Porque eu uso também De repente No momento lá É Uma pescaria De De dourado Você pega um dourado Um peixe bom Você tem que ter um murinete Bom Um murinete Desse aqui Deve estar custando A média de uns 150 reais Aqui onde eu moro Eu uso uma varinha Da ponta Um pouco mais grossa Essa varinha Ela é pra pegar espada Se for pra um peixe Maior Não seria Bem o ideal Também não É uma varinha boa A pontinha é mais grossa Que a de curvina Ela é mais dura Pra envergar Mais dura um pouco Né E também De 1 metro E 80 1 metro e 90 Não preciso mais do que isso Que é pescaria embarcada Então Tá aqui pessoal Pra vocês verem Aqui a varinha Eu encaixo Que nem eu encaixo A outra Né Vai estar uma varinha Comprida Vou pôr lá Virar ela pra trás Lá Pra vocês verem Aqui vai estar uma varinha Comprida Né 1 metro e 80 Uma varinha Show de bola Né Então Eu vou rosquear O murinete Aqui Nessa varinha Que eu já fui utilizada Duas vezes já Você vai pegar o murinete Vai encaixar ele Normalmente aqui E vai Apertar Olha lá Olha lá O murinete E eu seguro Enrolo com essa mão Não consigo enrolar Dessa Não sei o porquê Desde quando eu peço Desse jeito Até os equipamentos Meu de represa É tudo desse jeito Também tem Um vidinho aí Se vocês gostaram De pescar em represa Então um vidinho Chicotinho bom Espetacular Pra tilápia Ou acabou Pescaria de tilápia Comigo mesmo Eu pego bastante Quando eu tenho Uma oportunidade Difícil escapar Né Então tá aqui Pessoal Um murinete XT6000 Olha um murinete Pesado Pra pescaria de espada Mas se for Pra pescar espada Atira normalmente Não há necessidade De ser um murinete Isso aqui Eu tenho um De 4000 guardados Ali E Eu não peguei ele Eu peguei esse daqui Pra vocês verem Então pessoal Tá aí O equipamento Pra pesca de Espada Espesca de curvina Eu quando eu vou Guardar o equipamento Eu unho as duas varinhas Junto aqui Fica um tamanho pequeno Aí eu pego Uma fita isolante Né Eu sempre viro Os biquinhos dele Pro lado de dentro Eu pego uma fita isolante Enrolo aqui no bico Aqui Deixa ela bem Esticadinha Aqui ó Pra poder ficar presa Sabe Deixa eu enrolar melhor Aí vem aqui ó Aí ó Beleza Fica bem esticadinha ali E aqui no pé Eu faço a mesma coisa Deixa eu pegar a fita isolante aqui ó Viro ela pro lado de dentro E faço a mesma coisa Por que que eu faço Isso daqui pessoal Porque É a maneira De eu guardar ela Ela fica bonitinha Fica justinha Fica uma varinha pequena Aqui ó Fica aproximadamente Um metro Até menos Noventa centímetros Acho que ela fica Noventa centímetros Do tamanho dela Que é um metro Um metro oit Deixa eu ver o tamanho Dessa vara aqui Um metro oitenta Aqui ó Olha lá Uma varinha de um metro oitenta Olha lá De vinte a quarenta libras Uma varinha que aguenta Tirar um peixinho bom Também tiraria uma curvina Sossegada Se tiver batendo curvina Se você usar uma varinha Dessa você é tirando Também Mas ela já é um pouquinho Mais pesada Pra pescaria de espada Não precisa ser uma vara Daquela bitola lá Uma vara de sessenta libras É muita coisa Pra espada Num caso Um peixe de Maior qualidade Uma vara boa Né E do mesmo jeito Que eu guardei A varinha de De espada Eu faço Cade curvina A mesma coisa Eu enrolo A fita isolante Aqui nela Sempre vira ela Eu enrolo Aqui nela Também aqui ó Um pedaço De fita isolante Olha lá Põe a fita isolante Aqui E deixa ela Bem presa Aqui ó Né E na outra E na outra ponta Aqui também Ah esqueceu Virei ela Da viradinha Aqui Enquanto tá A fita ali Você prende ela Aqui também Vai ficar justinha Numa boa Né Se você quiser Amarrar Tiver um Um outro modelo De guardar Vamos cultivar Porque material De pescaria É caro Pessoal Obrigado Né Tô querendo espirrar Aqui Tô segurando A vontade Obrigado É Se puder Curtir Se inscrever No meu canal Gostaria De uma atenção De cada um E se tiver dúvida Eu tenho mais vídeo Na minha página Olha aí Eu tenho um vídeo De uma outra pescaria Que eu fiz Em alto mar Peguei uma curvina Lá Então Se vocês puderem Ver Compartilhar Curtir meu vídeo Eu agradeço Ficaria bem contente E qualquer dúvida Que vocês tiverem E eu souber Responder É só me ligar Ligar no Ligar no Manda uma mensagem Pra mim Aí eu respondo Comenta aí Embaixo Inscreva-se No meu canal E tamo aí Pessoal Muito obrigado Pela atenção De todo mundo E obrigado Valeu Tchau